E eu falo com você uma coisa importante, quando você deixa de atender ou deixa de prestar atenção no que você está fazendo e com isso você causa dano a terceiro, você tem que responder pela responsabilidade sua ou pela sua irresponsabilidade. Eu faço esse preâmbulo porque um jovem morreu soterrado enquanto dormia depois de um desabamento, de uma encosta no bairro Eymar, que fica na região nordeste de BH. De acordo com a Defesa Civil, o deslocamento do terreno pode ter sido provocado por um vazamento na rede de água. Os detalhes na reportagem de Rangel Faula. Comigo. O jovem foi soterrado e morreu na hora. Ele estava dormindo na sala, bem ao lado deste sofá. As irmãs também foram atingidas pela terra, mas o tio delas conseguiu ajudar a tema. Eduardo contou que foi um desespero. Vi que era o barranco e vi os hélices gritando e eu fui tentar ajudar. Eu fui tentar cavar a terra, mas sem sucesso, porque é muita terra e eu não tinha ferramenta. Eu ficava com a mão, com pedaço de telha, pedaço de telha com a cheia ali e comecei a cavar. E as meninas gritando, estava descendo do barranco ainda. E eu passei para o outro lado, falei para o dia da casa, passei para o outro lado e quebrei a parede. Tirei elas pelo fundo. E aí o Jefferson não teve jeito? Não teve jeito. Eu tentei tirar a teta, mas não teve jeito. A mãe da vítima preferiu não gravar a entrevista. Jefferson Freitas da Silva tinha 19 anos. Só tristeza. Porque o Jefferson era um menino de ouro. De ouro mesmo, né? Porque ele foi, não. É difícil acreditar que ele está morto. A suspeita é de que a terra deslizou por causa de um vazamento em um cano da rede de água da Copasa. A Defesa Civil fez uma vistoria. Geralmente, esses vazamentos acontecem, às vezes, são pequenos vazamentos, né? Um rompimento, um desligamento daquele, que a gente chama de rabicho, né? Que liga na rede, aquilo vai infiltrando o terreno, vai infiltrando, o terreno vai ficando saturado, até romper o coeficiente de segurança, né? De estabilidade, o que provoca o deslizamento. Tentamos conversar com técnicos da Copasa. Contra o pessoal, olha, vamos ver o que aconteceu. Esse cano era realmente da Copasa, ligação... Ligação de água, ligação de meia. Diz que estava fazendo desde que meia. Não, eu não tenho essa informação, eu não tenho essa informação. É uma ligação regular? Não tenho essa informação ainda, nós estamos pesquisando lá no sistema, tá bom? É da Copasa? É, a ligação é da Copasa, temos que saber se está regular, tá? Este vídeo feito por vizinhos mostra a água esquichando de um cano, depois que a terra deslizou. A família da vítima disse que não percebeu nenhum vazamento durante a semana. Vazamento até que não, não percebeu... Porque quando tem vazamento na parte da água que nós aqui, a água escorre por cima da terra, a gente vê, a gente vai lá e faz um reparo. O mar até então tá tudo seco, tudo normal. Não teve falta de água nem nada. Por que que eu fiz o comentário no começo, dizendo que nós temos que prestar atenção na nossa, na nossa irresponsabilidade? É porque depois da porteira arrombada, não adianta colocar a tramela. Hoje a família reclama e chora a perda de um filho, de um primo, de um neto, um sobrinho. Tudo porque viu uma água escorrendo no barranco, poderia ter acionado até mesmo a gente na televisão. Ô, televisão! Tem uma água escorrendo aqui doida, vai acabar esse negócio, vai cair na minha cabeça aqui, ó. E aí a Copasa, como eu disse no começo, o técnico falou com toda a prudência, precisamos apurar. A pergunta, Copasa, é se ficar provado que houve qualquer tipo de defeito por parte de vocês, como é que fica a vida da pessoa agora? Aí, se vier aquela desculpa antiga, nós temos muitos canos, centenas de milhares de milhões de canos, nós não conseguimos tomar conta de tudo. Eu avisei e eu tenho falado, infelizmente, a vida das pessoas nesse país vai chegar uma hora que vai ficar bom. Tenho certeza que vai.